A Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta terça-feira 29 tabletes de entorpecentes escondidos dentro de um tambor carregado com farelo de milho. O fato foi registrado no quilômetro 514 da BR-158, no município de Canarana. Os tabletes de maconha e pasta base de cocaína foram localizados após abordagem policial. Nossas equipes realizavam fiscalização de rotina na BR-158, quilômetro 14, trevo ali que dá entrada para a cidade de Canarana. Quando pararam uma Hilux, que vinha de Canarana sentido a rotovia, sentido a BR-158, e a Hilux estava com dois ocupantes. Os dois rapazes estavam bastante nervosos, o que gerou a suspeita dos colegas ali. E eles, realizando uma verificação mais minuciosa, viram que o rapaz transportava um tambor, e dentro do tambor existia um farelo de milho. E mexendo ali, o pessoal encontrou, misturado no farelo de milho, mais de 20 quilos de droga, entre pasta base e rachixe. Diante dos fatos, o pessoal foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Canarana, onde foram presos pelo crime de tráfico. E, chegando lá também, o pessoal descobriu que os rapazes estavam utilizando documentação falsa, foram presos também pelo crime de documento falso. Sendo que eles possuem uma extensa ficha criminal, por isso que estavam utilizando os documentos falsos. A PRF está sempre atenta, nós estamos sempre antenados aí, né, nas rodovias, tentando combater a criminalidade, tirando essa droga que tanto mal faz para as... As famílias brasileiras aí, né, podem contar com a PRF sempre. Estamos prontos, né, e atentos aí.